A arquiduquesa Dona Carolina Josefa Leopoldina de Áustria nasceu aos 22 dias do mês de janeiro de 1797 em Viena. A despeito dos rigores e de uma austera educação na corte austríaca da dinastia dos Habsburgos, a mais tradicional das cortes europeias, Leopoldina teve uma infância alegre e espontânea. Casou-se por procuração em Viena com Dom Pedro de Alcântara da dinastia dos Bragança, príncipe do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves em 13 de maio de 1817, o mesmo dia em que sua neta, a princesa Isabel, assinaria Lei Áurea, libertando os escravos e resgatando dívidas históricas para com os afrodescendentes que ajudaram a construir a nação brasileira. Leopoldina chega ao Rio de Janeiro, sede do reino, em novembro do mesmo ano. Ainda na viagem, assumiu o nome de Maria Leopoldina, em homenagem à nova terra que desposara com imenso amor e expectativas. Maria Leopoldina deu à luz sete filhos, dos quais dois chegariam a ser monarcas, Dom Pedro II no Brasil e Dona Maria II em Portugal. Com o retorno de Dom João VI a Portugal, em abril de 1821, Dom Pedro e Dona Leopoldina resolvem ficar no Brasil. A situação política em terras brasileiras era inquietante devido às pressões das cortes portuguesas, que estavam convulsionadas pelas demandas da Revolução do Porto. Essas demandas da Revolução do Porto desejavam ver novamente o Brasil reduzido à mera colônia de Portugal. No movimento de emancipação política do Brasil, Dona Maria Leopoldina, surpreendentemente, assumiu a liderança orientando os passos de seu marido. Em agosto de 1822, ela ocupava a posição de regente do reino do Brasil, quando Dom Pedro visitava as Minas Gerais e São Paulo, transformando-se na primeira mulher a assumir o governo do Brasil no percurso de nossa história. Presidindo o Conselho de Estado, Dona Maria Leopoldina, apoiada pelo ministro e conselheiro José Bonifácio de Andrada e Silva, enviou cartas ao príncipe regente, aconselhando-o a romper definitivamente as relações com Portugal. Dom Pedro I, ao receber as cartas de sua esposa e de José Bonifácio, às margens do Riachipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, assim se expressou. Laços fora, soldados! As cortes querem mesmo escravizar o Brasil. Cumpre, portanto, declarar já a nossa independência. Desde este momento, estamos definitivamente separados de Portugal. Independência ou morte seja a nossa divisa. Em primeiro de dezembro de 1822, Dom Pedro I e Dona Maria Leopoldina foram coroados como os primeiros imperadores do Brasil na igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo, a Catedral Velha do Rio de Janeiro. Em dezembro de 1825, a imperatriz Dona Leopoldina deu à luz Dom Pedro de Alcântara, que seria o nosso segundo imperador. Dom Pedro II governou o Brasil entre os anos de 1840 e 1889, sendo aclamado em diversas cortes europeias como um grande estadista, um amante das artes e das belas letras. A grande imperatriz acabou falecendo em 11 de dezembro de 1826, vítima de um aborto espontâneo do que viria a ser o seu último filho. A morte de Maria Leopoldina provocou o que se considera o primeiro luto nacional brasileiro, conforme atestam diversos historiadores. Seu corpo foi, inicialmente, sepultado no Convento da Ajuda, onde recebeu a seguinte lápide. Aqui repousam os restos da adorada imperatriz Dona Maria Leopoldina. O seu espírito, cremos, habita os céus, e sua memória não a gastarão os séculos.